Olá, torcedores apaixonados pelo Vasco. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações sobre o nosso gigante da colina. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações. Assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Vasco. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no universo do Vasco e descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no mundo do gigante da colina. Vamos lá! Direção do Vasco quer repetir Fórmula VGT por destaque do futebol sul-americano para 2024. Jogador ainda não renovou seu contrato e quer deixar o seu clube. O time de Ramon Dias parece estar se encaixando na temporada. A torcida já está ficando iludida com a possibilidade de fugir do rebaixamento no Brasileirão, com alguns falando até que o gigante da colina pode tentar beriscar uma vaga na pré-libertadores. Enquanto isso parece distante, uma coisa é certa, nomes como Medel, Paide e VGT. Elevaram o patamar do clube e trouxeram a experiência necessária para lutar contra esse momento. Com base nisso, os movimentos pensando no próximo ano em São Januário já começaram a ser impostos em prática. Parece que o ídolo vascaíno, Alex Teixeira, deixará o Rio de Janeiro em dezembro. Sem espaço com o técnico argentino e não contribuindo da maneira esperada. O atacante de 33 anos buscará novos rumos na sua carreira. Agora, a ideia da direção parece ser ir atrás de um novo nome no futebol sul-americano. Conforme informações, o Cruz Maltino monitora a situação de Malcom Braida, do San Lorenzo, da Argentina. Um meio-campista de 26 anos está se destacando na temporada pelo clube, mas parece que não está disposto a renovar seu contrato em terras hermanas. Além do time carioca, os mexicanos do Santos Laguna também analisam a contratação. Com um passe avaliado em 4 milhões de dólares, o jogador tem seu acordo encerrando no final de 2024, mas pode deixar a equipe do Papa Francisco já no início do ano. Ele recebe em torno de 250 mil reais por mês atualmente, valor que se encaixa na questão financeira dirigida por Paulo Brax. Resta saber se o alto escalão dará o passo adiante pelo atleta nas próximas semanas.